Muito boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Noite. A inclusão e o desenvolvimento social estiveram hoje em debate no Parlamento. A proposta partiu do MPD. O ministro dos Assuntos Sociais, Fernando Elísio Freire, esteve no Parlamento a explicar as políticas públicas para o setor e deixou muitas novidades, nomeadamente para a proteção social, sobretudo para as pessoas com mais necessidade. Colocar as pessoas no centro das políticas públicas. Este é o desiderato que norteia todas as ações deste oitavo governo constitucional, disse o ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, na abertura do debate parlamentar esta quarta-feira na Casa do Povo. Fernando Elísio Freire elencou uma série de medidas já adotadas para erradicar a pobreza extrema e diminuir a pobreza absoluta até 2026 e outras em curso e por implementar para o cumprimento deste objetivo, beneficiando de forma justa e transparente aqueles que mais precisam. Durante o ano 2024, iremos alargar o rendimento social de inclusão para 9.220 famílias de extrema pobreza e a provas com crianças menores de 15 anos. Iremos alargar a abertura da atenção social para mais de 552 pessoas e pessoas com deficiência e famílias pobres não cobertos pelo regime contributivo, prefazendo no total 26.442 beneficiários. Iremos alargar a inclusão produtiva para os 22 municípios, abranger os 5.150 famílias. Iremos ter creches e acompanhamento familiar para 2.000 famílias. E mais, durante o ano 2024, no quadro da reforma da segurança social, iremos criar uma prestação nova no sistema do INPS. Esta prestação destina-se a crianças no início do ano escolar para compensar os encargos familiares com a compra de material escolar. Iremos ainda introduzir a reforma antecipada para todas as categorias profissionais e no setor privado. A saúde e a proteção social são setores-chave para garantir o bem-estar dos cidadãos. E Lísio Freire lembrou as medidas implementadas que beneficiaram dezenas de milhares de capo-verdeanos, como a isenção das taxas moderadoras, e anunciou outras novidades no quadro da reforma da proteção social. Iremos também adequar a proteção social nos gastos com cuidado de saúde. No quadro da reforma da proteção social, tendo em conta o novo perfil epidemiológico, nomeadamente, iremos compartilhar na fisioterapia, terapia de falha, exames de despistos obrigatórios de doenças como câncer, a partir de uma determinada idade. Iremos garantir, isto é importante, neste momento, um pai ou uma mãe, quando acompanha o filho para o hospital e é internado, só pode ter direito ao subsídio de doença se o filho tiver até seis meses de idade. Iremos alternar e aumentar para 12 anos de idade. Acesso ao subsídio de desemprego para trabalhadores domésticos, contratação de 60 cuidadores no âmbito do Plano Nacional de Cuidados, abertura de 11 centros de dia nas ilhas de Santiago, São Vicente, Sal, Boa Vista e São Nicolau, para além de dois novos centros de emergência infantil em Santiago Norte e Santo Antão, reforço do acesso ao programa de educação pré-escolar e consolidação de todas as reformas para garantir saúde e bem-estar aos cabo-verdianos. Este é o propósito deste governo, diz Elísio Freire. Porque temos a missão, porque queremos ver o nosso país desenvolvido, porque acreditamos em cada cabo-verdiano aqui e na nossa imensa diáspora. Há pobres em todos os países do mundo, há pessoas no desemprego em todos os países do mundo, mas o que importa e o que o caminho está a dizer é que há menos pobreza, menos desemprego, mais ilusão e mais cabo-verdiano.